Olá, amigos criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma... Não é exatamente uma novidade, já faz um tempo que está no Obsidia, mas é algo que eu já tinha comentado com vocês anteriormente, que eu usava um plugin e agora é uma função própria dentro do Obsidia. Então vamos lá. O que é isso? É exatamente isso que você está vendo na tela aí. São os callouts, né? Ou esses bloquinhos específicos para você colocar um destaque numa anotação, numa pergunta, numa dúvida, num aviso de perigo, cuidado. E eu já tinha mostrado para vocês o plugin Admonitions, que faz isso no Obsidia. E um tempo depois eu falei para vocês que eu tinha parado de usar esse plugin, porque eu comecei a repensar aquilo que eu já falava vocês há muito tempo sobre as anotações serem a prova de futuro, né? Future Proof, que é basicamente você estar escrevendo elas num formato que, se eu quiser tirar do Obsidia, se o Obsidia parar de existir, eu consigo abrir em um outro editor de texto que abra Markdown, ou em qualquer editor de texto, e eu vou ter aquele texto de forma legível e de fácil conversão, que tem ferramentas que convertem Markdown, que é o formato de texto do Obsidia, para qualquer outro formato. Então, essa era a minha preocupação. E essa ferramenta que eu mostrei para vocês antes, que era o plugin Admonitions, ela meio que tinha um esquemazinho de código específico, que modificava um pouco como era que o texto era apresentado lá no Obsidia, na raiz, né? O visual era muito bonito, mas por trás tinha meio que um códigozinho que meio que modificava um pouco. E agora eles implementaram isso direto no Obsidia, considerando todas essas questões de Markdown, que a gente vai comentar daqui a pouco, e ficou muito mais fácil de usar e já está no seu Obsidia. Então, se você quiser usar, você não precisa ativar nada, só basta você seguir aqui esse tutorial e ver quais são os exemplos. Então, para mostrar isso para vocês e para a minha própria referência pessoal, eu criei essa folhinha de referência, que é o que vocês estão vendo aí na tela, que são os tipos de blocos que podem ser criados. Cada bloco tem uma cor e cada bloco também tem um ícone padrão. E eu vou mostrar para vocês como acessar esses blocos. Eu estou aqui no formato de visualização, mas eu posso entrar no formato de edição clicando nesse lapizinho aqui. Esse ícone pode mudar um pouquinho, dependendo de qual é o tema que você está usando dentro do Obsidia, tá? Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho o formato para notas, abstract, resumo, sumário. Tenho para informações, para dicas, para mensagem de sucesso, para perguntas ou dúvidas, para dar um aviso de cuidado, um aviso de falha, um aviso de perigo, um aviso de bug. Se você é programador, isso aqui pode ser legal, nos seus estudos de uma linguagem específica, eu uso isso. Para colocar exemplos, então, se você está estudando um certo conteúdo e você viu um exemplo sobre aquilo, você pode botar nesse bloquinho que vai ficar destacado no meio das suas anotações e isso é algo que visualmente ajuda você a encontrar aquilo mais fácil quando você estiver revisando essas anotações. E tem uma para citações e frases, tá? Então, vamos lá. O formato padrão para todas é o mesmo. Muda um detalhezinho que é para você, né, para o Obsidia entender qual é a cor e qual é o tipo, né? Basicamente, qual é essa formatação, esse design que você quer, qual é o ícone e qual é a cor. Então, se eu clicar aqui na anotação, vocês vão ver que ele nada mais é que esse bloquinho aqui. Então, veja, eu tenho, ó, abre e fecha colchetes, um só, tá? Lembra que dois colchetes de cada lado é para links, para páginas. Aqui eu só tenho um, uma exclamação e depois o tipo de bloquinho que você quer. Nesse caso aqui é uma anotação simples, um destaquezinho de anotação simples que dá esse formatinho aqui com o lápis, que é azulzinho, sabe? E aí, depois que você fizer isso, isso é a primeira linha, tá? Você põe isso aqui que é para indicar que você está dando esse formato para o Obsidia. E aí, você põe o título, tá? Não precisa dizer note ou anotação. Isso aqui é o título. Então, se eu mudar aqui e sair, vocês vão ver, ó, título. Então, é só o título mesmo da sua anotação. Eu vou trocar porque, né, como é uma folha de referências, eu quero ter bonitinho. E aí, você dá Enter e aí você pode ir escrevendo o que você quiser nessa anotação. Eu coloquei aqui, isso é uma anotação, isso é muito legal, tá? E aí, quando eu saio, vai estar tudo ali. Então, você pode escrever parágrafos, bloquinhos de texto, várias, uma listinha de coisas, tá? Funciona super bem. Você pode botar qualquer coisa que você quiser, que quando você sair, ó, vai estar bonitinho aqui, inclusive, com as listinhas. Deixa eu voltar para o que eu tinha antes, né? Como eu disse, é a minha folhinha de referências, por quê? Se você não usa todos esses o tempo todo, você não vai lembrar de todos eles. Mas aí, você pode vir aqui e ver quais são os que existem, né? Se tiver uma folhinha de referência. Então, essa daqui é para anotações. Aí, no vídeo, eu recomendo você fazer a sua folhinha de anotações seguindo aqui a minha. Aí, ó, para sumar e o resumo, o abstract, a mesma coisa, ó. Exclamação, só que aqui a gente escreve abstract, tá? O que tem depois da exclamação é o que vai dizer para o Notion qual é o seu formato, que é o que diz cor e ícone. São esses aqui, tá? Então, mesma coisa. E no Admonition, o formato que ele funcionava, para mim não vai funcionar aqui, mas eu vou só mostrar para vocês. Ele usava um formato de código, que era esses três, essas três crases, né? Em português a gente chama de crase. E aí, eu tinha o Ad, do Admonition, que é o nome do plugin. E aí, eu botava esse código, o mesmo que tem aqui no Obsidian. Notes, abstract, question, nananana. Todos os que existem. E aí, quando eu dava enter, era que eu escrevia a coisa, né? Aqui não vai funcionar porque eu não tenho plugin instalado. Eu parei de usar pelos motivos que eu ensinei para vocês, né? Ele transforma o texto nesse bloquinho de código aqui, que não é exatamente future-proof. Não é a prova de futuro. E tem outro problema que tinha esse plugin, que era o fato de que o que está dentro desse bloco aqui de texto, né? Que é basicamente o que tem dentro de qualquer bloco de código no Obsidian, não é pesquisável. Ou não é... Não dá para você usar as informações, né? As ferramentas de pesquisa do Obsidian, que eu já mostrei em outro vídeo, que vai aparecer aqui no card em cima para vocês. Mostrei como usar as ferramentas de pesquisa do Obsidian. Esse aparte de código meio que ensina para o Obsidian, olha, é só um código. Eu não quero que você pesquise aí, porque não faz sentido você pesquisar no meio de um bloco de código. Concordo. Mas aí, como aqui o Admonition era só para dar essas anotações de destaque, às vezes eu queria pesquisar no meio dele, sabe? E eu não podia, porque ele tem esse formatozinho aqui de código. Então, esse foi um dos motivos que me fez desinstalar ele e abrir mão, assim, desse formatinho super bonitinho. Só que a equipe de desenvolvimento do Obsidian viu que era uma ferramenta que o pessoal estava usando muito e gostava muito e implementaram direto no Obsidian. Só que eles implementaram de um jeito muito inteligente, tá? Eles mudaram a formatação. Então, vocês veem, não tem mais aquelas barrinhas de código, né? A crase. Eles colocaram isso aqui. A única coisa é diferente. E, fora isso, é tudo o formato padrão do Markdown. Esse maior Q no Markdown significa que você vai colocar uma citação, porque o Markdown já tem uma citação padrão. Então, se eu fosse botar aqui, ó, uma frase qualquer para dizer que é uma citação, ela apareceria assim, ó, com um pequeno destaque. No meu tema aparece só com a barrinha do lado, mas tem temas em que ela aparece meio que num bloquinho amarelinho, tá? Sabe? É como se você estivesse fazendo um destaquezinho naquela frase só. Mas só tem esse formato no Markdown. E aí, eles foram muito inteligentes de usar esse formato aqui para esse padrão, porque isso aqui não é um padrão, não é um formato padrão do Markdown. Então, se eles colocassem qualquer outro tipo de código, que nem o Admonition fez, né, dos bloquinhos, isso não estaria à prova de futuro. Se você abrisse em outro editor de texto, não ia ficar bonitinho assim do jeito que tá aqui. Porém, como eles botaram aqui, ó, como se fosse um formato de citação padrão do Markdown, se eu abrir em qualquer outro editor de texto, não vai ficar assim, coloridinho, bonitinho, mas vai ficar como um bloquinho de anotação. Vai ser pesquisável, vai ser fácil de identificar. A única coisa que tem é isso aqui, que, honestamente, não é um grande problema para as suas anotações estarem, né, à prova de futuro ou não. Então, eu achei isso muito legal, porque eu posso usar, e eu não preciso necessariamente me preocupar em ter uma modificação muito esdrúxula nas minhas anotações. Então, são todos assim, ó, a anotação é esse, note, abstract, é para sumários e resumos. Aí, a gente tem o de informação, que é info, se eu botar uma informação rápida, né, o iconezinho meio que já diz o que ele faz. Aí, tem esse de dica, tá aqui, que é o foguinho. E ele é exclamação tip. Temos o de sucesso, exclamação success, inglês, porque, né, básico. Exclamação question, para perguntas. Exclamação warning, para avisos de cuidado, atenção. Exclamação failure, para falha. Exclamação danger, para perigo. Exclamação bug, para bugs, que nem falei, para quem programa isso aqui, vai ser muito legal fazer anotação. Exclamação example, para exemplos. Isso aqui é para quem estuda qualquer coisa, né, você destaca um exemplo ali do material que você está estudando. E exclamação quote, para citações e frases. Então, esses são os formatos que existem. E eu criei essa folha de referência, porque, na hora que eu fui pesquisar, na documentação do Obsidian, teve alguns desses que eu não vi citados lá, não sei porquê, tem alguns que não estavam bem especificados. Aí, eu criei a minha própria folha de referência, porque, quando eu precisar, além de eu ter de fácil acesso aqui, eu tenho todos os formatos que eu consegui descobrir que eram possíveis de se fazer. Se tiver mais algum, vocês comentam aqui embaixo, para eu saber, para eu adicionar aqui na minha listinha também. E aí, eu vim trazer isso para vocês, porque teve gente que gostou do plugin Admonition, quando eu mostrei ele. E aqui tem uma versão agora, direto no Obsidian, que eu acho muito mais bonita, né, as cores são muito mais agradáveis, eu acho. E, como eu falei, traz todas as vantagens de você não ter que se preocupar com aquele bloco de texto, que interfere em toda a formatação do Markdown. Tá? Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram mesmo, deixa o like nesse vídeo, para a gente continuar trazendo mais material para vocês, sobre produtividade digital, e ferramentas digitais. E comenta aqui embaixo, se você usa alguma coisa desse tipo, se você vai começar a usar isso. Para que você usa isso daqui? Porque, assim, tem alguns que eu uso muito, como eu falei, o de bug, quando eu estou estudando programação, o de exemplos para conteúdos em geral, que eu tenho algum exemplo que eu quero destacar, para exemplificar o conceito que eu estava estudando, o de citação eu uso bastante, mas tem alguns aqui que eu não uso tanto. Talvez você tenha uma ideia de como usar. Comenta aqui embaixo, para todo mundo se beneficiar dessa dica. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, e até lá, mantenham-se criativos.